Não aguento mais essa situação, já tem 10 meses que estou tentando engravidar e não consigo. Não aguentamos mais? Corremos atrás. Vocês ligam para o médico, ligam no convênio, ligam para o ginecologista, vai lá, corre atrás, comecem a percorrer o caminho. Quanto antes vocês chegarem, quanto antes vocês... Ai, mas eu não tenho condições de ir. Não é importante as condições. É importante saber qual é o caminho. Às vezes, não é uma coisa que você precisa gastar dinheiro, às vezes você precisa correr atrás, às vezes você precisa mudar tua atividade, talvez precisa só deixar de fazer uma coisa que você está fazendo errado, ou regular teu ciclo com coisas que às vezes não precisa fazer um tratamento de fertilização in vitro. Então, corram atrás, procurem um especialista, procurem quem entende e comecem a percorrer esse caminho, que isso é o mais importante.